Rosiane tem uma rotina de seis horas de estudo. Alguns dias, passa até dez horas com os livros e no computador. Ela sempre almejou um cargo público, mas só conseguiu se preparar integralmente após ser demitida da empresa onde trabalhava no início do ano. Como eu trabalhava, e trabalhava muito tempo, e fora eu sou mãe, então tem a questão de cuidar da casa, dar atenção para minha filha, era muita coisa para conciliar com o estudo. Então, até começava a estudar, mas parava no caminho. A jovem de 30 anos fez curso de jornalismo, mas nunca exerceu a profissão. Trabalhava como auxiliar administrativa e agora tenta vaga na polícia. Atualmente tem bastante concursos em aberto, principalmente para a área policial, que é o que eu estou focada agora. Então, vai ter o concurso da polícia militar, tem dois concursos da polícia civil em aberto. Então, agora o meu tempo está exclusivo para me dedicar aos estudos. O sonho da estabilidade atrai milhões de brasileiros em plena era do desemprego. Segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público, neste ano estão previstas um total de 162 mil vagas públicas em todo o Brasil. Essa quantia é quase a soma das vagas abertas em 2016 e 2017. E os salários podem passar de 26 mil reais. Para o psicólogo especialista em recursos humanos, Valdir Guzmão, hoje concurso público tem sido a melhor opção. Justamente porque a empresa privada tem poucos empregos e o salário é bem menor. E no emprego público você tem várias garantias, como estabilidade, um salário muito melhor. Então, é evidente que as pessoas vão buscar esse mercado, principalmente aqueles que são recém-formados. E a dica para quem pretende ingressar na carreira pública é dedicação total. Aqueles candidatos que dedicam um tempo de trabalho só no estudo, eles têm muito mais chance de entrar. Então, tem que estudar 12 horas, 14 horas e aí vai. Simplesmente, às vezes, até alguns têm condição de ter a ajuda de um cursinho, que hoje nós temos dezenas, mas também não precisa pagar um cursinho. Isso hoje é livre na internet, você encontra essa programação na própria web e você faz em casa. Mas tem que ter muita dedicação. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.